ela topou no raio então vou mostrar pra vocês uma peça que é muito simples e muito fácil de encontrar essa aqui ó essa peça ela vem no jogo de central é a contraporca de quadro você encaixa a mesma rosca de catraca aqui só achar o fio da rosca certinho e enroscar, pronto ó tá vendo? pronto, já enroscou você vai encostar ela no raio e depois é com a catraca vem com a catraca então ela vai ficar tá vendo? rente com a catraca e aí vai a catraca vai girar esse centro dela livre primeiro você vai pegar o guia certinho da catraca e aí é só pronto, já encostou agora só conforme você vai pedalando ela vai pegando aperto vê como ela tá livre R Depanso tem angiência aqui aqui editor eu canhar em eu такой eu 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 A CIDADE NO BRASIL